A estrada onde aconteceu a morte do vidraceiro Giovanni de Jesus Silva, de 42 anos de idade, é esta. Liga o Monte Verde ao conjunto habitacional Jacinta Andrade. A rede elétrica, que serve aos moradores, é antiga e os fios apresentam várias emendas. Giovanni trafegava exatamente aqui, por este trecho, rumo à sua residência no Monte Verde. Ele foi surpreendido por um fio, que caiu exatamente aqui, neste local. No momento, ventava muito e chovia e ele acabou perdendo a sua vida. Quem trafega aqui, corre risco de morte. Rapaz, aqui é um perigo, a gente passa sempre estar assim, os portos todos desviados, fios soltos no meio do chão. O que a gente percebe é a proximidade dos fios com a pista, né? Isso, é muito próximo, né? Se cair, está no meio da estrada. É, está no meio, aí não tem como desviar, termina se complicando, né? A equipe da TV Meio Norte registrou momentos depois do acidente. A cena mostra a perícia no local e a chegada da esposa dele. Dona Francisca, ele estava vindo do trabalho, Dona Francisca? Olha, nesse momento, a esposa da vítima vem chegando aqui no local, a gente pode observar que ela está em estado de desespero. Nesta manhã, os peritos voltaram ao local para analisar, durante o dia, o tamanho do perigo. Mais ou menos aqui, a gente tinha uma emenda, ele rompeu. Tinha uma emenda aí, o fio. Então, ele... Aí, mais ou menos aqui, ó. O fio está novo, né? É, o corpo estava aqui, ó. O corpo ficou exatamente aqui. Aí ele rompeu, aí rompeu mais ou menos aqui, aí o fio que caiu sobre ele ficou estendido aqui, ó, nesse sentido aqui. O que a gente percebe é que... Aí o outro ficou lá. Só que eles já repuseram ontem, foi liberado o local. O velório do vidraceiro acontece nessa quinta-feira, na rua Oiporanga, no bairro Monte Verde. Amigos e familiares estão revoltados e querem providências em relação à omissão da empresa responsável pela rede elétrica. Giovanni aparece nesta foto com a esposa, Francisca de Souza, e com a filha. Domingo Silva, um dos sete irmãos dele, fala sobre o caso. Todo equipado, todo de bota, todo calça, capacete. De moto? De moto, a motinha dele, umas chineláriaszinhas que ele anda. E de repente? De repente só escutou. Ele se encontra com esse perigo? Com certeza, caiu bem em cima dele, bem na hora. A mãe, mesmo com muito sofrimento, consegue gravar a entrevista e acredita que a morte do filho poderia ser evitada. Ela entrou mais para evitar esse tipo de acidente. São várias mortes. São várias mortes. A esposa não quer acreditar que o marido, depois de mais um dia de trabalho, poderia morrer dessa forma. Se ele não tivesse tanta irresponsabilidade, ele não tem um pingo de responsabilidade com ninguém. Se ele tivesse ajeitado esse suico, já matou toda essa gente. E agora meu nego foi. E aí? Ah!